Você gosta de salpicão? Então hoje eu trago esse aqui especial no modo da Rô. Sabe aonde você tá? No canal da Rosana P.A. Aqui tem rica, tem culinária, aqui tem tudo que a galera... Vai precisar de cenoura crua ralada, que eu tenho meia cenoura, um pedaço pequeno de repolho cru e três fatias de presunto picado, um pedaço pequeno de pimentão, salsa e cebolinha, um tomate e um pouquinho de cebola. Tudo aqui é a gosto. Azeite, ervilha, aqui também eu vou utilizar creme de leite, um pouco de batata palha, maionese e meu frango está despiado e refogado com cebola e alho. Somente isso. Salpicão é muito a gosto, né? Então é só você misturar os ingredientes. Você pode estar utilizando azeitona, bacon, linguiça, mas eu não utilizo. Apenas esses ingredientes são o que eu gosto no meu salpicão. E venho deixar essa dica pra você. Acerte o sal. E agora é só você dar uma leve misturada. Muito bom, né? Salpicão é tudo de bom. Coloque azeite, um pouco de creme de leite, também vai colocar um pouco de maionese. O ponto é até ela ficar úmida. Não pode ficar um salpicão seco. O creme de leite dá um sabor especial junto com a maionese. Misturou? Depois é só você, na hora de servir, acrescentar um pouco de batata palha. Para não perder a crocância, não misture no salpicão. Coloque apenas por cima. E sirva com os acompanhamentos que você preferir. Gostou da dica? Deixe aí o seu joinha. Se não é inscrito, venha fazer parte aqui da família você também. Um beijo. Fique com Deus. Tchau. Fique com Deus.